Esse é o Iago Souza, caralho é a cara do crime Conhece a tropa do marreta? Dropa, 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 dropa do marreta É o bicho Papista de bicho, parceiro, rogir da merda E só volto pra casa com um milhão, é nossa meta Nós não tá de brincadeira, não corre, não se mexe Respeito o nosso bonde, que é o bonde do 5 Nós também tem coração, mas não vem dar uma de herói Na pista nós é vilão, mas no morro, quem sabe é nós Nós pegamos um carro forte, só pra nós ficar suave Mas se vier tramado ou mandado, nós te espalho Nós é a mina de ouro, e as novinha perde a linha Nós trajadão no pano, é dinheiro no chão Calcinha bacana, deitar no chão, deixa a chave na ignição Vou de camara amarelo, curti o baile na barão Vê a grossura do cordão, as novinha até se assusta E seu passo de meia a meia pede pra subir galo Pagando no patrão, que o Iago Souza do Youtube tá jogando hein É só lançamento bolado Acabou o dinheiro, nós vai pra pista de novo Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro, nós vai pra pista de novo Eu vou deixar meu coração faler Sou favelado e não posso nem quer Oiá, parou meu mundo, minha raiz Aqui nasci, cresci e aprendi Foi vários cria que eu vi partir Vários privados aguardam ele Mas breve, breve tá com nós aqui E todo mundo vai voltar sorrir E o que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo d'água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já dá pra nascer Tô ansioso pra crescer E dá pra ela o que eu não pude ter Mamãe, papai tá aqui sempre pra proteger Vê pro Xenó, vê pro Zalandelon Última forma na vacilação Tu abre o olho, toma precaução Que tu não vai passar batido não Barão tá boladão, bala nos alemão Tu toma precaução Que tu não vai passar batido não Barão tá pesadão, neguinho Barão tá pesadão, neguinho Barão tá pesadão, neguinho Barão tá pesadão, neguinho Os carros estão chegando aí Já sairão pra buscar É o poder de melhote de acabar A condição é ninguém sair ferido E não ferir ninguém Só buscar objetivos Não dá pra ouvir algo que se conta lá É o lançamento bolado Por isso na bar não se precisa Nós toca o pente É sexta-feira e é dia de malote Já deram a planta, hora de abrir o cor Enquadro gerente, levo o carro forte Enquadro gerente, levo o carro forte Pra quem, pra quem não conhece Esse é o treze da sorte Um, marca na atividade Cinco, reforça na contenção Sete, invade o banco em busca de um milhão Um, marca na atividade Cinco, reforça na contenção Sete, invade o banco Invade a pista em busca de um milhão Invade, invade o banco Invade a pista em busca de um milhão Invade a pista em contra de um milhão Cargo de Cheipe Barton Ah, ia!